E aí que da hora, mano, esse cenário. Eita, que susto alto pra caramba. Olha que da hora. Tem até os... As comentariozinhas. Eu queria fazer um jogo da League Force. Acho que ia ser da hora. Olha que legal que ele é peludo. Tem a visão... De calor, eu acho. Visão de olfato. Voltou ao normal. Ih. Que que é esse? Ah, um bicho de planta. Peraí, tem um além do reboot. Esse não é do reboot? O que ele tá fazendo aí? Eu não tenho ideia. Mas tá legal, tá legal. É no Dreams, é no Dreams. Cheguei a jogar uma vez. Ah, é? Da hora. Nem sabia que tava. Achei que era só da pessoa que tava fazendo. Sabia que os outros podiam jogar também. Olha o Camaleão, fica invisível. É Camaleão o nome dele? Eu nem lembro. O cara ficou preso na parede. Aí, saiu. Choque rochoso no Alien Force. É, tá meio esquisito, mas... Acho que esse deve ser tipo uma junção de todo. Chamar alien. Camar alien, eu acho. Ah, legal. Ele mostra o cheiro ali, ó. Abre a porta. Tem alguma coisa pra jogar em cima? Podia usar o clone, né? Também, pra um ficar lá e o outro entrar. Então, a caixa é a mais fácil. Quem carrega isso? Ah, a caixa é de metal. Parece de madeira, mas é de metal, pelo visto. Ó. Da hora. Nossa, mas... Deve ser difícil controlar. Mas foi, eu acho. Mas esse som, meu Deus. Madeira com metal dentro. É verdade, né? Pegou, acho que o checkpoint ali. E agora? Mais inimigos. Vamos ver como é que ele ataca. Ó, tem uns golpezinhos de... Ó. O voo dele dá dano. Que isso? Ele jogou a cabeça. Legal. Qual o nome desse jogo? Esse aqui é o... Alienverse. É de Playstation 4. Ou 5, eu acho. Não sei. É no dreams. Acabou com os inimigos. Mais um puzzle. Mais um puzzle. Qual será o puzzle da vez? Ó, o diamante ali. I owe you one. Será que dá pra escanear os dois, hein? Escaneia eles pra desbloquear. Ou nem. Ó o mega olhos. Tá libertando os aliens. Que bicho é esse? Ah, é... Curiosidade. O nome desse planeta vem do mundo Flora. Que significa flor. E Verdante. Que significa verde. É. Tá. O mano falando ali. Eu preciso fazer aquela tábua cair. Talvez eu consiga cortar aquela corda. Nossa, quase caiu. Só puxou. Tem pra PC o Xbox? Eu falei que é só o Play 4. Olha, é pequeno o suficiente pra passar por baixo. Ó. Tem a mecânica ali. Tudo bem que o Ben não era só agachar que ele passava, né? Mas tudo bem. Ó, da hora pra pensar que eu vou fazer isso aí no Play 4. Deve ter dado um bom trabalho. Mas dá pra importar coisa? Porque eu vi que tem as musiquinhas do Ben 10. Será que dá pra importar a música, a modelo, essas coisas? Ou tem que fazer tudo dentro do... Do negócio até as músicas? Você vai fazer um jogo desse ou não? Esse camaleão aí tá da hora. Tá da hora que aparece os... Os nomesinho ali da... Os ataques. Ó o Wild Bot aí. Poxa, ele fechou o caminho? Ah, não. Abriu. Ó, meio escuro, né? Também o jogo. Mais inimigos. Esse daí... Ah, é da... Na amarrassadona. Nossa, mas é igualzinho o... O Ciparcel vai. Acabe com ele, besta. Seria da hora se eu jogasse nesse aí. Vou pegar pra jogar em algum momento. Ó, eu congela o bicho. E agora vem mais Minion. Mas mais três. Bem útil. Será que tem como subir de nível, Zane? Shock Roussouros tá bem feito. É, tá bem feitinho, pô. Eu não conheço muito bem esse alien, mas... Mas tá muito bem feito. Vê se tá flick. Ó, bala de canhão. Raio de canhão. Caindo, agaçando ali, ó. Eita, apareceu as opções animais. Ah, vida. Achei que era do negócio da Andy. Oxi, que choque. Oxi, que choque. Os seus é esse que congela... É gelo e eletricidade. Eu não sei não, cara. Não sei. Mas deve ter... Deve ter uma explicação. Gostei que tem umas... As dicas, né? Do que fazer. E é o próprio Beno que fala. Qual o nome? Ali, inverso. Ali, inverso, né? Em inglês. Se o jogo é em inglês. Hero Time não é uma continuação do Protector of Earth. É uma reimaginação do jogo. Ó, mais itens escondidos. Pegou-lhe as caixas. Tudo grudado. Ih, desgrudou. É muito grande esse vídeo. Vou parar esse vídeo por aqui e continuo no outro.